Obrigada, Sra. Skofod e Torra, por este relatório da Comissão Taxe 2, que mostra que o Parlamento Europeu agiu face ao escândalo LuxLeaks e segue na linha da frente do combate à fraude, evasão e elisão fiscais. Queremos justiça e transparência para reverter o desastroso consenso de desregulação financeira e de concorrência fiscal dos últimos 20 anos, que acentuou divergências entre Estados membros e insuportáveis destruções económicas e sociais. Acoçados pela austeridade ultraliberal, os cidadãos e pequenas e médias empresas são os mais castigados pela opaca selva fiscal vigente na Europa, suportando desproporcionadamente a carga fiscal. Não nos conformamos com um mercado interno que não pode assegurar concorrência leal sem um mínimo de harmonização fiscal e que não pode continuar a tolerar patentboxes e outras ajudas de Estado dadas imoralmente às multanacionais em esquemas para evitarem pagar impostos. Comissão e Conselho não podem demorar a passar à prática as recomendações nossas neste relatório, dos relatórios públicos país por país, à base comum consolidada de imposição, à proteção dos denunciantes e às sanções para quaisquer facilitadores estes esquemas de dumping fiscal, incluindo o confisco de proventos. É preciso pararmos de atacar a democracia e o projeto europeu com políticas e práticas que assintuam injustiça e desigualdades e que, portanto, desencadeiam compreensível a revolta nos nossos cidadãos. Como sublinhou o Comissário Moscovici, que saúdo pela sua interação com o Comitê Taxe 2, esta é uma questão essencial da democracia nos nossos Estados Membros e na Europa. Comissão e na Europa.